O seu José Andrade tem 62 anos e quem olha assim nem imagina o quanto sofreu com o problema de saúde. Constatado que eu tinha um rins, que ele é infantil, ele não desenvolveu. Então aí, não desenvolveu, me prejudicou muito que chegou um ponto de quando eu termino de fazer todos os exames, o médico me dirigiu a fazer hemodiálise. Por causa desse problema, ele fez hemodiálise durante 11 meses e 7 dias. E entrou na fila para receber um novo rim. O transplante do seu José Andrade aconteceu há 34 anos. Na época, a cirurgia não era feita em Anápolis, por isso ele precisou ir para o hospital de base em Brasília. E hoje ele está aqui demonstrando saúde e muita alegria e principalmente gratidão pela irmã que foi doadora. Graças a Deus, muita gratidão pela minha irmã, ela se chama Maria dos Santos. Ela vem na minha situação, ela pegou e pôs à disposição. Então eu sou transplantado de doador vivo. Estamos no setembro verde, mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O EANA, Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, é uma das unidades de captação em Goiás. No ano de 2020, foram registradas 56 mortes cerebrais, mas somente 11 famílias autorizaram a captação de órgãos para doação. A equipe conseguiu oito córneas, 20 rins, quatro fígados e um coração. E de janeiro a junho deste ano, foram 38 mortes encefálicas no hospital. Mas apenas sete famílias autorizaram a retirar órgãos e tecidos. Para que a doação aconteça, é preciso que a família autorize. A gente avalia todos os exames do paciente e os órgãos. A gente vê o órgão que está viável, que pode ser transplantado em outro paciente e vai para o ranking nacional. E aí, tendo o aceite dos órgãos, é captado aqui no ano. Segundo a gerência de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 46 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil. Em Goiás, são 1.200 pessoas que esperam por um órgão ou tecido. E doar órgãos é um gesto de amor e que salva vidas. Você tem que colocar no lugar do outro que estava esperando, né? Porque o meu parente, infelizmente, não tem mais o que fazer. Mas o outro ainda possa ajudar alguém. Eu acho que isso até ajuda a confortar um pouco depois a dor.